Olá, pessoal! Mais uma vez eu estou aqui agradecendo o carinho e a participação de todos vocês que se encontram aqui comigo, os antigos inscritos, os novos inscritos e todos vocês que estão passando por aqui, ressoando com a minha energia e ficando em a gratidão imensa. Também devo sempre agradecer a toda a minha turminha do bem, essa egrégora maravilhosa, consciências de luz que sempre estão ancorados aqui comigo, também Arcanjo Rafael, Arcanjo Miguel e Arcanjo Gabriel, que são os patronos deste canal, da minha vida, desta mesa, onde aqui sempre iremos falar de amor, orientações e cura. Bom, hoje eu vou pedir aqui, de uma forma canalizada, intuitiva, as energias para esta semana pós-eclipse. O eclipse vai acontecer aí no dia 25 de março, na segunda-feira, é uma eclipse aí no signo de Libra, o Sol está em Ares, né? Então, esse eclipse, ele vai marcar muito relacionamentos. Então, eu vou pedir aqui algumas informações para esta semana, tá? Do dia 25 de março ao dia 31 de março. Vamos verificar qual é o conselho, orientação, alerta, informação que a espiritualidade tem para esta semana. Lembrando que os eclipses, eles podem ficar reverberando em nossas vidas por até seis meses, ok, pessoal? Então, vamos lá. Nós teremos agora o eclipse do dia 25, né? Que é segunda-feira e logo no dia 8 de abril teremos outro também. E esse outro, aí sim, ele vai ser bem forte, né? Conclusivo. Vão ter aí impactos nos relacionamentos, definições. Mas vamos para as energias desta semana, o que a espiritualidade tem para nos trazer de informação, de alerta. Já pedindo licença para entrar na energia de todos vocês, ok? De forma clara e objetiva, espiritualidade, que eu possa ser um canal de informação e luz, fale e mostre. Aqui está uma chuvinha tão gostosa, pessoal. Não sei se vocês estão conseguindo ouvir aqui no áudio, mas precisava, né? Chover um pouco, muito calor, muito abafamento. E agora nós vamos entrar aí na energia do outono. Então, a chuva, ela já se faz presente. Vamos lá. Por tudo dá e graça, né? Eu sou abençoada com o barulhinho de chuva. Aqui nós temos, ó, nova carreira. O seu foco no trabalho está mudando numa direção mais positiva e bem-sucedida. Então, aqui está falando, né, de foco na carreira. Também está falando aí de mudanças no trabalho. Há muitas pessoas aí fazendo transição de carreira, outras pessoas aí realmente reformulando, reavaliando, mudando a forma de trabalhar. E isso vai trazer um impacto positivo, né? Uma mudança bem significativa. Gratidão e espiritualidade. Aqui nós temos débito quitado. O velho peso e hábito da dívida já foi tirado de você e da sua vida. Então, aqui nós estamos, né, falando sobre pessoas que tiveram pagamentos kármicos, né? Pessoas que quitaram débitos. Lembrando que nós estamos num ano aí que vai falar muito, o ano todinho, sobre karma, sobre débitos, porque nós temos a regência aí de Pai Saturno, né? E o Pai Saturno, ele é o senhor do karma. Então, eu tenho acompanhado muitas pessoas que estão conseguindo, né, fazer essa liberação do karma. Quitaram os débitos kármicos e agora estão recebendo aí os resultados disso. Gratidão e espiritualidade. E aqui nós temos casamento. As fadas se juntam a você para celebrar a felicidade conjugal. Então, aqui ele está falando de casamento. Claro, pode ser um casamento físico, né? Um casamento propriamente dito entre duas pessoas, pode. Mas também podemos estar falando desse casamento em relação a parcerias, tá? Existem amizades que são verdadeiros casamentos. Existem sociedades aí que são verdadeiros, né? Casamentos, acordos aí realmente bem significativos, tá? Gratidão e espiritualidade. Mudança de dieta. Melhora a sua dieta e a sua vida também vai melhorar. Então, aqui fala de novos hábitos. Fala realmente aí, né, de mexer na alimentação. Algumas pessoas já sentem, né? Mesmo que de forma sutil, já sentem uma mudança na forma de se alimentarem. Já não comem mais as mesmas coisas que comiam antes. Muitas pessoas já estão buscando realmente mais exercícios, ter uma vida mais, uma qualidade de vida melhor, mais contato com a natureza, meditação. Muitas pessoas aprendendo a beber água, né? Tinha muitas pessoas que carregavam uma garrafinha de água para os outros verem, mas não se hidratava da forma correta, tá? Então, aqui também já vem dizendo que essa semana é importante você cuidar do seu corpo. É importante você realmente aí fazer uma nova dieta, tá? E quando eu digo dieta, é realmente se tratar bem, tá? É incluir na vida coisas saudáveis. Ter mais tempo também, tá? Sair um pouco da correria, da agitação e buscar realmente a cuidar um pouco mais de si. Gratidão e espiritualidade. Bom, vamos lá com o tarô, abrir um pouco mais destas energias. O que tem espiritualidade para ser falado mais para esta semana. Essa semana que começa com o eclipse. É uma semana, assim, bem forte. É uma semana que muitas pessoas já estão sentindo antes, né? Normalmente, antes do eclipse, dias antes, nós começamos a sentir essas energias. Principalmente pessoas muito mais sensíveis. E eu confesso para vocês que eu venho sentindo algumas mudanças. Alguns desconfortos também, até no físico, desde o dia 18. Né? Então, assim, eu já estou sentindo os efeitos desse eclipse. E, normalmente, na lua cheia, sempre mexe com o meu emocional. E lembrando que esse eclipse vai ser numa lua cheia, né? Então, temos sim que orar e vigiar e tomar cuidado. Observar os sentimentos, as emoções. A relação de você com o outro, de você com você mesmo. Ok? É importante anotar todo o acontecimento dessa semana. Tudo que você passar essa semana, é importante você deixar escrito, tá? E observar, porque daqui a seis meses, o que você está passando aí essa semana de eclipse vai fazer total sentido. Ok? Vamos lá. Espiritualidade. Com o tarô. Quais são mais os conselhos e orientações? Por favor. Fale e mostre. Nós temos aqui, ó, uns cinco de espadas. Cinco de espadas é uma carta que pede para tomar cuidado com a mente, tá? Conflitos aí mentais. A mente realmente acaba trazendo uma auto-sabotagem. Aqui também pode falar de conflitos com outras pessoas, disputas, competições. Invejas, tá? Tem a diplomacia para estar se afastando desse tipo de energia. Principalmente no trabalho, tá? A primeira carta que saiu ali no Oráculo das Fadas foi a carta da carreira. Então, até por você estar fazendo uma transição de carreira ou estar aí mexendo na sua forma, reciclando a sua forma de trabalhar, isso pode sim trazer conflitos, trazer competições, disputas. Isso, claro, pode estar somente na sua mente, pode. Mas também pode vir acompanhado aí, né? Do externo, de pessoas que não vão entender o que está acontecendo. E aí vem essa disputa, essa competição para tirar você aí do foco, ok? Gratidão e espiritualidade. Nós temos a Rainha de Espadas. É exatamente isso, né? Mais uma carta aqui, ó, do elemento A. A Rainha de Espadas fala para ter frieza, para ter racionalidade, né? Para realmente, assim, perceber aquilo que precisa ser eliminado, que precisa ser cortado. É o momento de ação. Você vê, ela tem uma espada que está para o alto, né? A espada, quando ela está para cima, ela fala de ação, o momento do corte, o momento de atitudes, tá? A Rainha de Espadas, ela também fala de verdade. Ela também mostra, como eu disse, né? Mentiras, ela mostra inveja, justamente para que você use essa energia e corte, tá? Então, ó, nós temos uns cinco de espadas com a espada da Rainha, vai dar uns seis de espadas. Ou seja, é uma mudança mesmo que precisa ser feita na vida, tá? Gratidão e espiritualidade. Nós temos a Rainha de Ouros, é isso. Como eu disse, vocês vão estar mexendo na carreira, né? Na forma de trabalho, na forma da prestação de serviço, da cara do seu produto. Ou seja, também fala aqui de alto valor, tá? De compromisso, de valorização. A Rainha de Ouros, ela é super segura, tranquila. Ela é clarividente, ela é calma, ela se valoriza, né? Ela tem muita valorização, muito... A autoestima dela é sempre lá em cima, tá? Então, aqui também fala, para que você tenha comprometimento com os seus objetivos. Não fuja do caminho, tá? Não pegue atalhos. É realmente se valorizando, é realmente cuidando do amor próprio, da autoestima, que você consegue, sim, fazer essas mudanças tão necessárias. Mesmo com conflitos, com competições, com inveja, não tem problema. Você estando bem com você, o resto é simplesmente o resto, tá? Gratidão e espiritualidade. Aqui nós temos o louco, é isso. O louco é um novo ciclo, é uma nova jornada. Vocês vão entrar aí, realmente, vão se lançar nessa jornada do herói. Mesmo que vocês não estejam conseguindo enxergar a luz no fim do túnel, mesmo que você não veja todo o processo, vocês simplesmente vão se jogar. Vão se lançar aí num propósito, num projeto, numa carreira e vai dar super certo. Porque o louco, mesmo que ele não tenha realmente aí todo um planejamento, ele tem a vontade de se aventurar, ele tem a vontade de experienciar e sempre dá certo, né? Você vê que o louco, ele passeia aí por todos os arcanos maiores, tá? Então, aqui mostra, sim, uma nova jornada pra vocês. E aqui no oculto, né, nós temos o sol. Se você observar o sol, fala do quê? De abundância, fala de empreendedorismo, fala de crescimento, de nova consciência, né? Do auxílio espiritual. Então, aqui, mesmo sendo a carta do louco, nós temos o sol aqui no oculto também, tá? Gratidão e espiritualidade, é hora de se lançar. E olha isso, eu amo o que eu faço, faço com muito amor. Aqui nós temos um seis de ouros, né? Que é a carta do equilíbrio, que é a carta da balança, tá vendo? Ele carrega uma balança. Então, aqui fala muito com o signo de libra também. É como se fosse uma mini justiça. Fala de um equilíbrio, fala de uma troca justa, fala de uma ajuda, uma ajuda espiritual. Você vê, ele tá segurando a balança, né? E ele está aqui, ó, ofertando, ajudando os pedintes, tá? O seis de ouros é sempre uma carta que fala de troca, de reciprocidade. Pro trabalho, isso é maravilhoso, tá? Então, se você está disponível pro mercado de trabalho, vai aparecer uma ajuda, uma indicação. Vai aparecer aí uma porta de emprego. Se você já está empregado, empregada e você está aí nesse processo de mudança, né? De transição de carreira, também você vai ter essa ajuda espiritual, você vai ter essa ajuda de pessoas aí, né? Simplesmente porque você confiou. O louco, né? Se joga, mesmo que não saiba onde vai dar, mas ele nunca cai. Mesmo ele estando no precipício, ó, bem pertinho do precipício aqui, ele tem sempre um mentor. Tá vendo? Aqui nós temos o cão aqui, ó, como se estivesse avisando ele. O cão é o mentor que tá sempre fiel ao lado, sempre mostrando realmente um caminho, tá? Gratidão e espiritualidade. O que mais? Um rei de copas. O rei de copas é a cura. É a cura das finanças, é a cura no trabalho, é a cura do coração. O rei de copas, ele é o pai compreensivo, amoroso, ele traz o bálsamo, ele é o mentor também, tá? É aquele realmente, assim, que tem sempre um bom conselho, ele é acolhedor. Então, vocês têm, sim, essa energia de mentores aqui, tá? Auxiliando vocês. Como eu disse, o débito foi quitado, então agora os caminhos estão abertos, né? E o rei de copas, ele vai conduzir vocês a águas mais leves, né? A emoções aí mais tranquilas. Gratidão e espiritualidade. O que mais? O cavaleiro de paus. E o cavaleiro de paus, ele é o cavaleiro de fogo, né? Ele vem com rapidez, ele vem trazendo coragem, insight, ideias, inovação. Ele traz o desejo, né, de inovar. Ele traz o desejo aí de crescimento. Então, esta energia aqui vai estar bem favorável pra vocês essa semana, tá? De se jogarem no novo, de terem uma ideia. É importante vocês observarem, como eu disse, a lua, tá? E principalmente a lua cheia, ela traz, sim, muita intuição, traz bastante sonhos. Então, cuidado, né? Pra vocês não deixarem aí as mensagens que virão durante a noite, né? Passarem despercebido. Porque a espiritualidade vai estar muito conversando com vocês. Trazendo esse fogo, né? Pra transmutar tudo. Essas ideias. A intuição de vocês vão estar muito aflorada, tá? Presta bem atenção. Anota tudo que vocês acharem importante. Vai existir essa semana muita sincronicidade pra vocês aqui. Gratidão e espiritualidade. E um as de paus. É exatamente isso, né? É um novo ciclo pra vocês. É um novo início, tá? É trazido aí pela espiritualidade. É a mão do espiritual. Paus, né? É o elemento fogo. E paus representa muito trabalho, tá? Então, aqui nós estamos falando sobre trabalho. Quem está desempregado, disponível pro mercado de trabalho, olha... Fiquem tranquilos, porque a partir do mês de abril, vocês não vão estar mais aí disponível, tá? Vocês já vão estar trabalhando. Vocês já vão estar aí em processo seletivo. Outro já entregando documentação, fazendo exame de admissão. Vocês vão, sim, entrarem numa jornada, tá? E o as aqui, ó, ele vem embaixo do louco, tá vendo? Então, confia, confia que os seus caminhos estão abertos, porque aqui existe, sim, é um as. É um início, pessoal, com força, com fogo, com garra. É um início espiritual. É a espiritualidade que está promovendo essa mudança na vida de vocês. Tome posse, ok? Que lindo! E olha, no fundo do tarot, nós temos um as de copas. Ou seja, existem 78 cartas, né, do tarot, 4 ases, e vocês já saíram com 2. Vocês saíram com o as de paus, que é a mão da espiritualidade, trazendo algo concreto pra vocês. E o as de copas, que é a bênção, né? Que é o santo graal, que são águas renovadas, né? Aqui fala de transbordar, fala realmente aí de águas mais calmas, mais tranquilas. Fala da pureza, fala da proteção espiritual. É realmente, né, uma copa, um novo sentimento, uma nova oportunidade que a espiritualidade está presenteando vocês. Vocês terão aí novos sentimentos, novas emoções. A partir, né, desta semana, pra iniciar abril, podem salvar esse vídeo aqui e depois voltem pra falar pra mim. Porque a vida de vocês realmente vai entrar no equilíbrio, tá? Vai entrar nesse eixo. A justiça, ela se faz presente na vida de vocês. Como eu disse, esse ano é o ano de Pai Saturno, é o ano da justiça, tá? E a justiça, ela está aqui, até no arcano menor 6, né, que representa aqui virgem também. E aqui vem trazendo pra vocês aqui, ó, esse equilíbrio. Equilíbrio profissional, equilíbrio nas finanças, equilíbrio aí nas emoções. Aqui, vocês estão entrando em alinhamento. Gratidão e espiritualidade. Vamos lá. Clarifica pra mim esses 5 de espadas, espiritualidade. Por que que os 5 de espadas apareceu aqui? Clarifica pra mim. 5 de espadas, espiritualidade, por favor. 5 de espadas. Olha isso, pessoal. Eu amo o que eu faço. Faço com muito amor. Nós temos aqui a roda da fortuna, né? Quando eu pedi pra clarificar os 5 de espadas, é o que eu falei. Vocês vão estar aqui, né, com esse conflito. Pode ser um conflito mental, como pode ser uma disputa, uma guerrinha, uma confusão, né? Ao seu externo, pessoas invejosas tentando atrapalhar vocês. Por quê? Porque vocês estão aí, ó, com essa roda da fortuna. Como eu disse, né? Esse equilíbrio, esse alinhamento na vida de vocês. Se vocês estavam experienciando aí, né, o pêndulo aqui embaixo, agora esse pêndulo vai subir. Agora vocês vão experienciar o lado positivo do pêndulo, tá? A roda da fortuna sempre fala de mudanças. Mudanças kármicas também, tá? E aqui, ó, deixa muito claro que os débitos foram quitados. De repente, vocês que estavam aí disponíveis pro mercado, não estavam conseguindo um emprego, ficaram um bom tempo, faziam de tudo e não estavam conseguindo. Era porque tinha, assim, um tempo kármico, tinha algo a ser aprendido pra que vocês pudessem, né, quitar débitos e agora fazer uma mudança definitiva na vida de vocês. Gratidão e espiritualidade. Gratidão. Opa! Vamos lá. Clarifica pra mim a rainha de espadas, espiritualidade, a rainha de espadas. Por que que a rainha de espadas está aqui? O que que a rainha de espadas vem falando? Clarifica a rainha de espadas. Clarifica a rainha de espadas. A rainha de espadas, ó, tá vendo? Sendo clarificada pelo oito aqui de espadas, tirando vocês. Por isso que eu disse, ela tem uma espada, né, empunhada pro alto, ela não tem medo de usar. Aqui, ó, a rainha de espadas, tome posse dessa energia. Pra quê? Pra fazer esses cortes aqui, ó, desses aprisionamentos mentais. Se você observar essa moça aqui, ó, ela tá com as mãos amarradas, com os olhos vendados, né, esses corvos aqui, ela tá se sentindo presa, só que essa carta é a carta da ilusão. Porque ela tá se olhando no espelho. E se você prestar atenção, ó, ela, de frente pro espelho, ela tá completamente desamarrada, tá vendo? Então, ou seja, é um aprisionamento mental. É uma forma distorcida que você está se enxergando, tá? Por isso que é necessário vocês trazerem o elemento A pra vida de vocês. Racionalidade, né? Quando os pensamentos negativos vierem, vocês começam a decretar. Começa a cortar, começam a dizer, eu estou no controle da minha vida e ninguém tem poder sobre mim. Começa, realmente, a decretar palavras positivas. Preste atenção, né, ao que você anda falando pra você mesmo. Qual a história que você anda contando de você. Porque o corpo, ele é inteligente. O corpo, ele escuta, tá, pessoal? Então, modifique as palavras, a forma de falar. Comece a falar coisas positivas, porque o seu corpo está te ouvindo. E ele vai responder exatamente ao que você está falando, tá? Então, esta carta é uma carta da ilusão. Já deixando claro pra vocês que vocês estão pintando o fantasma, o monstro, muito maior do que ele realmente é, tá? Então, tá clarificando a rainha de espadas. É hora, realmente, de trazer essa racionalidade pra mesa. Não tá conseguindo? Busque ajuda, tá? Busque terapias, psicanálise, um psicólogo, enfim. Um profissional que possa auxiliar, tá? Porque vocês estão aí amarrados, mas é na mente. É a mente que tá sabotando vocês. Clarifica a rainha de ouros, espiritualidade, por favor. A rainha de ouros. Clarifica a rainha de ouros. Rainha de ouros, espiritualidade, por favor. Rainha de ouros. Quatro de pentáculos, tá vendo? Aqui, ó, ela vem clarificando a rainha de ouros. O quatro de pentáculos, aqui é uma carta, o quatro é sempre uma estrutura, tá? O quatro, ele sempre fala realmente, pra dinheiro, então, é maravilhoso. Porque fala de criar uma nova estrutura. Fala realmente de um alicerce, né? Tudo que tem quatro pés, traz um alicerce, uma segurança. A cadeira, pra você sentar e se sentir segura, tem quatro pés. A mesa tem quatro pernas, né? Assim, porque aí você senta, coloca as coisas em cima da mesa e elas não caem, ficam seguras. Então, assim, uma nova estrutura. Eu não gosto do quatro de pentáculos pra amor. Porque mostra apego, dependência. Mas pra dinheiro, é maravilhoso, tá? Então, aqui, o quatro de ouros, clarificando a rainha de ouros, fala dessa estrutura. Trazer essa estrutura, essa tranquilidade. Você vê, ela tá tranquila aqui também, né? Ela tá segurando a bolsa dela de olhos fechados. Mas ela tem essa segurança, ela tem essa tranquilidade. Assim como tem a tranquilidade na rainha de ouros, tá? Então, fala assim, essa mudança, essa transição, essa oportunidade de emprego aí, de recolocação. Vai trazer pra vocês uma nova estrutura, tá? Financeira e profissional. Gratidão e espiritualidade. Vamos lá. Clarifica pra mim o louco, espiritualidade. Do que estamos falando com o louco. Clarifica o louco. De forma clara e objetiva. Opa! De forma clara e objetiva. Clarifica o louco, espiritualidade. Por favor. Clarifica o louco. O louco. Então, nós temos aqui, ó, um três. Um três de paus. Tá vendo? Três de paus é a carta da expansão. Do crescimento. Um três sempre fala da expansão. Da tríade, né? Pai, filho e Espírito Santo. Sempre vai falar, né? Lei, causa e efeito. Então, o três também representa a imperatriz. Também representa a prosperidade. Energia de crescimento. É a tríade. A chama trina também, tá? Então, o três de paus aqui, ele está clarificando o louco. Ou seja, é se jogar realmente, né? É expandir. É sair das caixinhas, das crenças. E não ter medo de pensar fora da caixa, tá? Isso vai levar vocês a um grande crescimento. Que vai realmente mudar o destino de vocês. A rota de vocês. Vai levar vocês a surfarem outras águas, tá? E como eu disse, paus sempre vai representar a fé, o Espírito. Mas também sempre vai representar o trabalho, tá? Fala aí realmente de mudanças, de melhorias, de benefícios que você está se colocando aí na carreira, nas finanças. E isso vai trazer um avanço, vai trazer uma expansão que vai realmente te tirar do lugar comum e te levar para um lugar onde você jamais imaginou ir, tá? Gratidão e espiritualidade. Clarifica para mim os seis de ouros, espiritualidade. Clarifica os seis de ouros de forma clara e objetiva. Seis de ouros, espiritualidade. Clarifica os seis de ouros. Do que estamos falando com seis de ouros? Sete de ouros. Olha aí como vem um progresso, né? Seis de ouros e sete de ouros. Sete de ouros é a carta da colheita. É a carta que mostra que as sementes foram plantadas, tá vendo? E, ó, ele cultivou, ele cuidou e agora ele tá vendo os brotos, né? Ele tá vendo os primeiros resultados. Então, o sete de ouros é uma carta que fala. Você teve muita paciência. Ou você, né, tá até agora ainda nutrindo, cuidando, mas que o retorno vem. O sete de ouros fala até porque nós estamos aqui, ó, no seis de ouros, que fala do equilíbrio, do alinhamento, da ajuda da espiritualidade. E foi clarificado pelo sete de ouros. Então, ou seja, a sua colheita virá. Como eu disse, a partir de abril as coisas começam a se abrir, portas começam a se abrir pra vocês, oportunidades começam a chegar. E essa colheita vem. Por quê? Porque a justiça tá aqui se fazendo presente, tá? Então, tudo aquilo que você plantou não foi em vão. Tudo aquilo que você fez, né, que você ajudou, que você se doou, não foi perda de tempo. Até porque o universo não desperdiça, tá? O universo não desperdiça nada. Então, a hora da colheita chegou. Toma posse, tá? Gratidão e espiritualidade. Gratidão. Vocês vão aproveitar o crescimento agora, tá? Agora é a hora de vocês verem todas as sementes de vocês aí. Todo o plantio, tudo que você cuidou, você vai começar realmente a colher esses frutos. Clarifica o rei de copas, espiritualidade. O rei de copas. O que estamos falando com o rei de copas? Clarifica o rei de copas, espiritualidade. Rei de copas. Fale e mostre o rei de copas. O rei de copas, ó. Ele tá aqui pra tirar vocês dessa apatia. Um quatro de copas, tá vendo? E o quatro, como eu disse, ele sempre vai falar de uma estrutura. Então, olha aqui. Ela tá apática. Muitos de vocês estão nessa energia, talvez porque ficaram aí esperando uma recolocação durante muito tempo, porque ficaram aí realmente esperando um cargo, uma promoção, né? E estão realmente se sentindo tristes, cansados, apáticos, sem graça. Sabe quando nada alegra, né? Aqui, ó, também podemos estar falando, essa leitura pode estar espelhada, né? Porque nós temos a árvore, a árvore também pode falar de um familiar que está nessa energia, né? E tanto é que ela tá tão cansada que tem uma copa aqui, ó, tem uma taça, né, digamos assim, cheia aqui, mas ela não tá nem conseguindo. E olha que é de ouro, ela não tá nem conseguindo enxergar, que ela tá tão, né, avoada, ela tá tão no mundo da lua, tão descontente, que ela não tá focando nas oportunidades. Ela não tá focando aí realmente, né, num novo sentimento. E lembra que nós saímos aqui, ó, com as de copas, né? Águas renovadas, novas oportunidades, novos sentimentos. E ela tá tão descontente, né, que é por isso que o rei de copas veio, pra trazer essa copa nova, pra trazer o bálsamo, a cura, o ânimo, a vitalidade, tá? Por isso que eu digo mais uma vez pra vocês, a partir de abril, vocês realmente, o que tem que descansar, aproveite essa semana, descanse, durma, porque a partir de abril, a vida de vocês começa uma agitação, tá? Começa realmente aí um grande movimento. Gratidão e espiritualidade. Clarifica o cavaleiro de paus, espiritualidade. Cavaleiro de paus, clarifica o cavaleiro de paus, por favor. Cavaleiro de paus, não estamos falando com o cavaleiro de paus. Cavaleiro de paus, espiritualidade. Nós temos a lua. A lua é um arcano maior, né, que rege peixes e câncer, tá? Fala do inconsciente. Mas nesse tarô aqui, eu também vejo a escorpião, tá? Por quê? Porque tem a profundidade, né? E quem é da profundidade, das profundezas, é escorpião. Aqui é uma mulher que ela realmente, né, ela foi parar nas águas profundas. Então, aqui nesta carta, eu vejo câncer, peixes e escorpião também, tá? A lua também fala de colheita, tá? Porque antigamente, os povos, né, de antigamente, eles... Eles se baseavam pela lua, né? Então, a lua traz... Por isso que eu disse, a lua... Aqui tem uma lua cheia, tá? Essa lua cheia, né, vai trazer definições, essa lua cheia vai trazer intuições, vai trazer mudanças, tá? Vai mexer, sim, com o emocional de vocês. Então, é importante vocês já começarem, como eu disse, a descansar, a buscar aí realmente, né, fazer mais exercícios, manter contato com a natureza, meditações, procurar uma ajuda de um profissional, né? Por quê? Porque a lua, ela também fala, né, das nossas águas internas, ela fala do nosso sagrado feminino, a lua representa o útero, representa a nossa mãe também, pode representar a figura de uma mulher muito importante na vida de vocês, tá? Então, a lua, ela vem clarificando o cavaleiro de paus. Também pode falar sobre energia de retorno, tá? Então, por exemplo, nós podemos estar falando de pessoas que podem ser chamadas para antigos trabalhos, para antigos empregos, né? Pode ser, sim, que apareça oportunidade de vocês voltarem para o antigo emprego. Pode ser, sim, oportunidade de vocês serem chamados aí para retorno, né? De relacionamentos afetivos, mas aqui, essa leitura, ela está falando muito na parte profissional e financeira. Então, eu sinto muito forte aqui, retorno na área do trabalho, tá? Então, para quem tem interesse, para quem tem saudade, para quem saiu de um emprego e ainda tem o sentimento preso lá, pode, sim, haver a possibilidade de vocês serem chamados, tá? Para trabalhar realmente aí nesse trabalho, né? Nesse local que vocês já estiveram. Gratidão e espiritualidade. O as de paus, espiritualidade. Clarifica para mim o as de paus. O as de paus do que estamos falando. Espiritualidade de forma clara e objetiva. O as de paus. Fale, mostre. Nós temos aqui, ó, um rei de espadas. Nós temos um casal real, né? Nós temos figuras da corte, mas nós temos um rei e uma rainha de espadas, tá? Nós temos uma rainha de ouros e nós temos um rei de copas. E o rei de espadas aqui, ó, ele é justo, ele é racional, ele é inteligente, ele é rápido, né? Ele tem uma astúcia para pensar, ele realmente, às vezes, guarda o coração no bolso, tá? Para poder agir aí realmente como um justo juiz. Então, o as de paus aqui fala desse ciclo que está sendo aberto para vocês aqui e que vocês usem bastante a racionalidade, a inteligência de vocês. Como eu disse, aqui existe uma oportunidade de retorno, tá? Só que lembrando que o cavaleiro de paus, como a gente fala, ele é rápido, né? Ele é intenso, mas ele é fogo de palha, tá? Ele não dá garantias. Então, como eu disse, a lua, ela pode falar de um retorno, né? Ela pode falar realmente aí de uma proposta para você retornar a um emprego antigo. Porém, eu devo lembrar para vocês que nós abrimos aqui, ó, com um débito quitado. Então, isso significa que o que você tinha que aprender nos lugares onde você passou, ou você aprendeu, necessariamente você não precisa voltar para esses lugares, tá? A não ser que a lição não tenha sido aprendida. Aí é outra coisa, mas aqui mostra que o débito foi quitado. Então, de repente, pode ser um teste do universo aí para ver o que realmente você quer para a sua vida, ou se você está num desespero de ir aceitando até o lixo, né? Que já não te serve mais, ok? Por isso que nós temos aqui, ó, o rei de espadas. Ele é justo, né? Ele é claro, ele é inteligente, ele pesa os prós e os contras. Então, use dessa racionalidade, que não foi à toa que veio um casal real na mesa e é o casal do ar, tá? Então, fala da mente. Não deixe o emocional de vocês, não deixe a sensibilidade, o desespero, o medo da falta dominarem vocês. É hora de trabalhar a mente, reprogramação mental, decretos, tá? Então, aqui, use bastante o lado racional de vocês. E aqui, ó, no fundo do tarô, nós temos um quatro de espadas que fala do descanso, o descanso do guerreiro, tá? Fala realmente aí de vocês descansarem. Como eu disse, a partir de abril terão movimentos. Aqui, pra chegar num quatro de espadas, é porque vocês passaram por um três de espadas. Vocês passaram por traições, por dores, por competições, por inveja, por puxadas de tapete. Então, por isso que eu disse que tinha muitas pessoas aqui que estavam desesperados, desesperadas, buscando emprego e achavam que não tinham mais oportunidade, porque, na verdade, precisava curar o emocional, precisava cuidar o espiritual. Não adianta você sair de um emprego e já se enfiar em outro se você não trabalhou essa cura, tá? Era realmente dar problema e fazer você voltar pra trás. Então, vocês estão num processo ainda de cura, tanto que, ó, ela tá numa posição fetal, tá vendo? Ela tá se curando e essa semana, como eu disse, traz pra vocês esse conselho. Aproveite bem essa semana, aproveite essas energias, observe todos os sentimentos, anote tudo que você está passando, porque a partir de abril, um novo ciclo abre-se pra vocês, né? Vocês vão ter aí, ó, oportunidades, ok? Então, fica aqui a dica pra vocês e o conselho de alerta pra que vocês não retornem, porque aqui eu vejo que o débito já foi quitado, tá? Gratidão e espiritualidade. Conselho final, conselho final e espiritualidade de forma clara e objetiva. Conselho final. Vamos lá. A Imperatriz. Olha isso, pessoal, energia no mente. Eu amo o que eu faço, faço com muito amor, tá vendo? A Imperatriz. Ela fala assim, ó, você está no caminho certo. A situação ainda vai exigir muita criatividade, mas a felicidade está em suas mãos, tá vendo? É a Imperatriz, é a energia da Imperatriz. E olha o que está no fundo, assim que eu tirei esse, ó, sucesso, tá vendo? Reconhecimento, talentos, né? Vocês realmente reconhecidos e reconhecendo a própria força, resiliência, capacidade. Eu sempre falo, né? Quando você não se cura, você vai sangrar em cima de pessoas que não tem nada a ver. Você vai realmente, né, fazer pessoas sofrerem. Pessoas curadas curam pessoas. Pessoas doentes adoecem pessoas. Por isso que vocês estão nesse momento aqui, ó, de cura, tá? Por quê? Porque tem a energia da Imperatriz, que fala de crescimento, que fala de oportunidade, que fala de criatividade, tá? E no fundo do deck nós temos a força, que também é um arcano maior maravilhoso, tá? Trazendo pra vocês essa força na ação. Ela fala, agarre-se às oportunidades com determinação e sutileza. Aceite limites e mantenha-se no seu controle. É exatamente isso. Mantenha-se no seu controle, né? Não entre em desespero, não aceite aquilo que já saiu da vida, né? Não aceite realmente ir parar nessa profundeza novamente, nessas águas escuras, tá bom? Enfim, eu espero que tenha ajudado. Eu espero que vocês tenham podido receber da minha energia, se fez sentido. Tomem posse. A espiritualidade deixa muito claro aqui que vocês estão nesse processo, né? De nova carreira, transição de carreira, novos trabalhos, novas oportunidades. Fala de débitos quitados. Fala de parcerias. Pode representar aí pessoas, a Imperatriz pode representar aí sociedades, tá? A Imperatriz, ela também pode representar aí que está nascendo novos empreendedores, autônomos, pessoas trabalhando por conta própria. Aqui realmente vem com essa energia de trabalho. O mês de abril, pra vocês, vai ser de movimento e de sucesso. É um ciclo trazido pela espiritualidade, ok? Um beijo de luz a todos vocês. Namastê. E muita, muita gratidão.